Prazer estar aqui, parabéns ao LIDE, um dos fóruns mais importantes de debate sobre temas importantes para o Brasil. A habitação, sem dúvida nenhuma, é um deles. E é isso, a habitação é um tema fundamental para todas as famílias brasileiras, para todo indivíduo, é o lugar mais sagrado das nossas vidas. E ele precisa ser debatido com profundidade e num debate amplo em que a sociedade possa contemplar os seus desejos e suas vontades. Tem aí um novo plano, uma alteração parcial do Plano Diretor Estratégico de 2014. Ele traz novas visões e novos comportamentos das famílias e o objetivo, sem dúvida nenhuma, é ampliar a capacidade de produção habitacional para atender a necessidade das pessoas e diminuir o déficit habitacional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto